E aí chegaram mais um motor que bateu e que não foi por falta de aviso. Os meninos que às vezes correram de moto, vinham aqui e colocaram o comando novo, pra correr mais a morta. Só que colocaram o comando da 190. Esse aqui é o original da 150, como vocês podem ver aqui. A voltinha dele é bem menor, o da 190 é bem maior. O resultado tá aqui. Eu não preciso nem abrir o motor pra saber que estourou tudo, ó. Olha esse balancinho aqui. Ó, a válvula tá presa. Olha como vocês podem ver. Olha a altura, a válvula ficou presa. Deve ter estourado o pistão tudo lá pra baixo. Ó, as duas válvulas ficou agarradas lá embaixo, ó. Ou seja, bateu no pistão e estourou aí as duas válvulas. Doideira, ó. A corrente de comando tá normal, como vocês podem ver. Tá apertado. Porém, a válvula aqui ficou presa. Moral da história, empenou, foi tudo. Doideira. Entra pra ver. Uma coisinha boba, não foi falta de aviso. O cliente vai lá e monta. É isso que dá, ó. Não adianta botar peça de outra moto, se não é o original. É... O comando é preparado pra 190, tanto que ser 190. Se você bota na 150 normal, provavelmente vai dar isso aí, ó. O cliente andou um dia com a moto, e olha o que aconteceu. Não adianta temar com o mecânico. O mecânico ganha pra isso aí. Estudou, pra saber o que faz. Então, se o cliente vai lá por conta própria dele, e conta e risco dele, e coloca uma peça, que não é da moto, dá nisso aí. Deu ruim. Tá bom.